Música Tadinha dela, já é professora, entendeu? Que ser professora, olha, tem que amar muito a profissão Porque houve desaforo do filho dos outros Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo Tem que ser professora Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada O professor é humilhado pra caralho Só de ser um professor Não discute com ele não, tadinha Discute não Que ela pode descontar raiva em você Mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova E coitada Deixa ela Meu baile tá 70 mil 30 minutinhos em cima do palco Eu ganho 70 mil reais Ela não ganha nem 5 mil Sendo professora, às vezes Precisa estudar muito Não discute com ela não Discute não Uau Tá 70 mil reais Tá 70 mil reais Obrigado.